É isso aí né galera E vamos pra mais uma semana abençoada Vamos terminar a revisãozinha dessa anelzinha Já fiz toda a parte de transmissão lá Mostrei pra vocês na semana passada E agora eu peguei pra fazer a parte de retentores de canela E caixa de direção galera Vamos ver se eu consigo mostrar a folga aí pra vocês Tá com muita folga Se eu consigo focar mais próximo E é isso aí Substituir essa caixinha de direção aí Trocar os retentores da suspensão e o óleo Vamos que vamos É galera Como já de costume a oficina das pedreiras É aqui na oficina Leo Motos Mecânica Tirei a mesa da anel Dá uma olhada no desgaste que deu aqui Aqui galera Pra quem não sabe Vou mostrar Tô com a caixa de direção nova Essa parte aqui ó Ela encaixa exatamente Onde tá aquele desgaste ali ó Tá vendo? Ela tem que descer mais E ela não desce Porque já deu um degrauzinho ali É vamos ver o que eu consigo fazer por isso aqui galera Mais um probleminha aí Pra começar bem a semana Então galera Já dei uma soldinha aí Como vocês puderam ver Agora eu tô desbastando Na esmerilhadeira mesmo Passei primeiro essa grossa aqui ó Que é um disquinho de corte Normal E agora eu vou passar essa flap Já tá mais gasta do que outra coisa Mas vai ser essa mesmo Tem que fazer com muito cuidado Pra não perder a referência Nem de baixo Nem de cima Botei uma fita aqui Pra evitar de pegar na rosca E é isso aí Já já eu volto Pra mostrar isso aí pronto Aí galera Como é que tá ficando? Vou mostrar bem de perto Pra vocês Meu celular tem uma imagem muito ruim Mas eu acredito que vai dar Pra vocês ver Legal aí Tô aqui com a caixa Ainda não tá finalizado Agora eu tô me baseando Pela peça né A gente vai encaixando a peça aqui E vê aonde que tá Ainda agarrando E vai acertando Agora eu tô no acabamento galera Tô usando essa lixa 400 aqui ó Fininha Pra dar um acabamentinho legal Então é isso galera Vou finalizar isso aqui agora E meter bronca Montar na motoca ali Aí galera Finalizado já ó Mostrar pra vocês Ele tem que entrar justo tá Ele não pode ter Folga excessiva ó Já passou galera Porque a caixa ela fica presa Exatamente aqui ó Ela não é nem mais pra lá E nem mais pra cá Ela é aqui ó No meio aqui ó Então tá aí galera Finalizado Deixa eu tirar aqui E mostrar pra vocês Como é que ficou ó Pena que o meu celular É muito ruim Que o negócio tá até brilhando De tão bonito que ficou É isso aí Aí galera Caixa de direção já montada Tudo certinho Engraxada Bonitinho Do jeito que tem que ser Sem folga Nenhuma Galera Se manter essa caixa de direção Apertadinha Certinho Sem folga Nunca mais isso dá problema aí Eu posso afirmar Com toda certeza do mundo Ficou muito bom Tá o serviço Perfeito demais Agora eu vou acabar De fazer as bengalas ali Montar essa frente E finalizar esse trabalho Então tá aí galera Mais uma vez Motoca finalizada Do jeito que tem que ser Sem as folgas Retentores já trocados Todos novos Caixa de direção nova Tudo montadinho A motinha já pronta Pra entregar o cliente Então é isso aí galera Pra começar bem a semana Essa motoca aí Vou deixar pra vocês aí galera Meu Instagram Muita gente ainda não me segue No Instagram Vou deixar aí pra vocês Sempre eu tô postando Alguma coisa Beleza Então é isso galera Tamo junto Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos